E aí, e aí galera, estou aqui no choco de volta, no Marvel Spider-Man Android, que eu vou chutar pra vocês, só depois vou ter que fazer uma ficção aqui, ó. E aí, preadas, pronto, perfeito. Sãoanan, Néstor e Nutris, né. Que assim ó, pronto, pronto, perfeito. Mas antes fala aí galera, tudo bigo com vocês, só a gente sobe aí, e no vídeo de hoje já estamos aqui nos meu choco, vamos ver hoje aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, olha aqui o choco Abaixou um pouco Cadê o carro? Cadê o carro? Ah, o carro tá ali Como que é a roupa do homem arranha, hein? Eu acho que eu vou pegar o do clássico, hein? Aí ele no carro... Aqui eu... Ih, cara, eu acho que nunca se tornei o choco de pouco carro, hein? É que eu acho que eu vou pegar o do clássico, o clássico, o clássico, o clássico, o clássico, o clássico. Aqui, cara, eu acho que eu vou pegar o de destaque, ó, de destaque, o que acha que está aqui? Aqui, ó... Hum, deixa eu mostrar um... Ah, aqui é um negócio de pateio Meu Deus, cara, eu pede, deixa eu pegar o teu... Tem esse techo aqui? É o meu aqui? É o meu? Eu acho que ele laça aqui o carro, né? Aí, vamos, 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 aqui, para... Ei! Hum, montão de louco! Vou cair, esse churro tá... Ah, tem esse galáxio aqui, ó... Ah, tem esse galáxio aqui, ó... Só faltando um pouco de cheiro aqui, né? Ok, vamos lá, tudo bem, vamos lá do outro churro que eu abaixei. Bom, galera, estamos aqui, esse churro de... Ah, tem esse churro de... Um churro, mais simulado, simulado, simulado... O que é que eu vou pegar o churro? E aí, olha isso aqui, ó. Peraí, peraí, a gente tá aqui, ó, no choco, ó. E aqui. Oh, no choco. Deixa eu usar pra ver se ficou soca. Olha, meu Michael. Olha, olha. Essa é avation. Peraí deixa que se sentar, está com tudo isso assim, tá aqui, ó. O que é isso? 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 O que é isso?